Ah. Oi, Carlos. Oi. Desculpa, viu? Não sabia que estava com o paciente. Eu não sou paciente do Carlos. Eu sou uma candidata ao amor dele. Não comecem, por favor. A Helena estava me contando uma tragédia que quase aconteceu. Uma tragédia? Invadiram a casa da Laura. A casa da Laura? Pois é. Deram sonífero para a família inteira e ligaram o gás. Estão todos hospitalizados. A Andrea está entre a vida e a morte. A polícia disse que tem um criminoso à solta. Deus. Criminoso à solta. O que é isso, Laura? Devagar, devagar. Sita. Vou te buscar. Nossa. Por que essa reação passa mal assim? A Angela está muito estressada. Deve estar estressada mesmo. Nem a amiga da Laura já passou mal. Imagina se o acidente tivesse sido no flat da sua amiga íntima, a Rosana. Já pensou, Angela? O que é isso aqui? É. Está estressada mesmo. Precisa tomar os remédios, né? Por que essa provocação, Helena? Não é provocação. É realidade. Eu acho muito estranho mesmo a Angela passar mal só de ouvir falar no acidente na casa da Laura. Não são amigas. Não são próximas. Acontece que a Angela está muito sensível. Ouvir sobre um acidente desses abala qualquer ser humano que tem sangue nas veias. Ao contrário de você, Helena, que se mostrou fria em relação a esse acidente na casa da sua amiga. Eu virei à noite no hospital, mas não deixo em lique. Eu me preocupo, sofro, mas dou meu apoio com maturidade. E eu sou próxima da Laura. É quase uma irmã pra mim. Você tem razão. Me desculpa. Eu vou dar meu apoio pra ela sempre. Na dor e na alegria. Porque pra mim, as amigas são mais importantes até do que casamento. É verdade. Os amores vão e vêm na nossa vida. Só ficam os amigos. Quem segura tudo é a família. E quando eu falo em família, eu acrescento as minhas amigas. Que são minhas irmãs do coração. Seria pedido muito pra você me deixar sós com a Angela, Carlos. Cinco minutinhos são suficientes. Você se importa, Angela? Ah, eu... Ah, que bom que não se importa. Com licença, Carlos. Tudo bem, eu vou deixar vocês a sós. São adultos. Fiquem à vontade. Você sabia que eu tenho um dom especial, Angela? Um dom especial? É. Eu leio pensamentos. Ah, é? E eu sei exatamente o que você estava pensando há cinco minutos atrás, quando você me viu. Ah, Helena, eu não vou discutir sobre o Carlos. Nós estamos juntos. Se ele te quiser... Você sabe que eu não estou falando do Carlos. Você ouviu. Você entrou na sala. Ouviu que tinham tentado matar a família da Laura. E passou mal. Nem que eu fosse muito burra, eu deixaria de perceber o motivo da sua reação. Eu estou estressada. Sensível. O Carlos me falou. E também não é para menos, né, Angela? Nem com todo o sangue frio do mundo, você conseguiria ficar calma sendo amiga da Rosana. Olha, eu não vou discutir sobre a Rosana. Nós não somos mais íntimas, como você disse. Aliás, foi muito tempo que eu não sei da Rosana. Nós não temos mais contato. Quanta explicação? Olha, eu não sei qual é a sua. Não estou nem interessada em saber. Eu trabalho aqui como voluntária. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso te dar mais que cinco minutos, que, aliás, já estão se esgotando. Dá licença. Você sabe quem provocou o acidente na casa da Laura. E passou mal. Mas não adianta eu passar mal de novo, não. Porque eu só saio daqui quando eu ouvi da sua boca o nome do criminoso. Ou da criminosa. Fala, Angela. Te desembucha. Você sabe quem fez o acidente na casa da Laura. Desconfessa. Eu não sei de nada. Eu estou na minha larga. Você não tem direito de me tratar assim. Foi a Rosana, não foi? Você está louca. Não, eu estou bem lúcida e sou inteligente. Não é difícil perceber a verdade, não. A Rosana odeia a Laura. Eu não tenho nada a ver com isso. Me deixe em paz. A Rosana não tem sentimento. Ela é capaz de tudo para conseguir o que quer. E hoje, o que ela mais quer é se vingar de todo mundo. Fora, sou infeliz. Foi a Rosana, não foi? Eu não tenho nada para dizer. Quando me larga, pelo amor de Deus, me deixa embora. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não tenho mais condição de ouvir mais nada. Me deixa embora, pelo amor de Deus. Você está com a consciência pesada. Não consegue ouvir, é verdade? Foi a Rosana e você não é mulher para assumir. Foi a Rosana, você sabe de tudo. E mesmo assim não denuncia. Aquela ordinária, você é tão safada quanto ela. O seu choro não me comove. Não passou de lágrimas de gente sem coração. Não fala assim e larga. Eu te dou o direito de me bater. De querer me dar opções na minha boca. Falsa, cretina, ajudante de assassina. Você não passa de uma Rosana que não deu certo. Mas é cúmplice de toda a sujeirada que ela fez. Cala a boca. Você não sabe quanto eu estou sofrendo. Eu sofrendo? Você e sua parceira fazem sofrer. Isso sim, não se importam com nada e nem com ninguém. São duas cobras venenosas que só sabem fazer o mal. Eu não sou assim. É muito pior. Porque Vertudo se cala. Não denuncia. Há muito tempo que eu estou para te dizer umas boas verdades, Angela. Eu nunca te fiz nada, Helena. Eu não te engulo. Não é porque você está com Carlos, não. Se ele quer ficar com você, o problema é dele. Eu não vou mais me racejar implorando amor. Não estou mesmo arrogante de sempre, né? Me engole. Porque por pior que me julgue, quem está com Carlos sou eu. E não você. Com essa pose toda não conseguiu ficar com ele, né? Eu não preciso colocar mais um homem no altar e ficar adorando como se fosse um santo milagreiro que vai mudar minha vida. Eu sei que a única pessoa capaz de mudar minha vida sou eu. Eu aprendi a me amar, a me respeitar aqui. Aqui nessa clínica, Angela. Com a ajuda do Carlos. Eu segui cada etapa e venci. E sou uma pessoa hoje muito melhor. Mimada. Sempre teve tudo o que quis. Nunca teve que lutar por nada nessa vida. E você? Você teve que lutar, Angela? Sempre viveu as sobras da Rosana, aquela pistoleira. Ou então dos babões, aqueles velhos babões que se sustentavam. Você não tem mais amor. Eu não sou mais assim. Por que agora você tá de voluntária aqui na clínica, não fazendo bem? Que eu vou achar que você mudou. Que você é uma pessoa melhor. Nem que você nasça de novo. Você vai conseguir pagar por todo o mal que ajudou a Rosana a fazer. Eu não sou assim. Eu não sou igual a ela. Quem cara consente? E você teve ali, do lado dela, aquela vigarista da Rosana, em cada sujeira que ela fez. Contra a minha família e contra a família da Laura. Você é tão criminosa quanto ela. Eu não sou. Eu não sou. Eu não tenho pena de você. Vai. Continua. Continua com esse seu teatrinho de coitada arrependida. Você não me convence. Eu tenho nojo de gente da sua laia. Tchau, tchau.